O que é o Killer Heads? O que é o Killer Heads? O que é o Killer Heads? Olha o Killer Heads, olha o Killer Heads, olha o Killer Heads O que é o Killer Heads? Meu Deus Morri, eu errei gelo Pô, eu botar um burro Tá dando 100 aqui, tá aí Oh Tem direito de ter comido né Ai, filha, pira leve, cara. Vai, 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 vai aqui. Tá...